Fala Comigo! Fala Comigo! Fala Comigo! William Correia! Grande jogador, jogou em grandes times, joga num grande time, mas é marcado também por ser o grande rei da resenha. Eu tô certo ou tô errado, William? Tudo bem, Elô? Falei, Edu. Satisfação estar falando contigo, meu irmão. Obrigado, primeiro, pela oportunidade de falar contigo. Cara, graças a Deus, né, bem quisto por todos os lugares que passo, né, cara? Graças a Deus tenho conquistado por onde eu passo e deixado um legado, né? Eu acho que um legado de ser verdadeiro, um cara que se entrega em todos os clubes, um cara parceiro, mas um cara que também cobre na hora que tem que cobrar. Então, eu sou um cara muito gente boa, um cara pra resenha, um cara que gosta de brincar. É uma rapaziada do Bragantino aqui, todos os clubes que eu tenho passado, os caras dão risada pra caramba comigo e tem que ser. O futebol sem resenha não é futebol, né? Eu acho que tem que existir sempre. Então, eu procuro estar levando sempre essa resenha. Ainda mais que você joga na meiuca, no meio de campo. O meio de campo é o tapa. Quer dizer, não tá bem. Calma, garoto, vamos articular. Na resenha também precisa ter gerência na resenha, uma conversa, não é? É verdade, é verdade. Então, é legal isso. Rapaziada aqui também, super gente boa. Rapaziada do bem. Caras que você já conhece aqui também, algumas pessoas. Então, graças a Deus, Deus tem me abençoado em estar em lugares ótimos, em lugares que eu tenho sempre marcado o meu nome na história de cada clube que eu passo. Então, pra mim, é uma gratificação. Me falaram o seguinte, que você é o cara da música. Você chama a responsabilidade. Ou seja, os caras me passaram a seguinte informação. Chegou alguém novo no Bragantino, tem que ir pra música. Tem que ir pra apresentação. Quem que vai coladinho lá, olhando? Quem que vai no palco também, pra fazer o meio de campo? Quem? Os caras sempre, né, cara? E aí a gente, todos os lugares que eu tenho passado, os caras vão fazer. Primeiro eu faço a minha apresentação, os caras, o cara canta, o cara canta. E aí eu tenho que ajudar os caras. Aí os caras querem cantar sertanejo, eu ajudo no sertanejo. Quando é pagode e outras coisas, não que eu não goste, mas eu não sei muito as letras, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, nascido e criado, e o sangue sertanejo corre nas minhas veias, né? Então, eu estou apaixonado pela música sertaneja. pra mim, né? Claro que tem grandes cantores, mas o Bruno, pra mim, do Bruno de Marrone, é uma referência e eu sigo ele demais. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Quem sabe um dia eu não conhecê-lo pessoalmente e puder fazer uma palinha com o homem. É isso! Conto com a sua ajuda, hein? Conto com a sua ajuda! Vamos fazer a campanha Bruno, atenda o William. Cante com o William. Hashtag Bruno, cante com o William. Nós vamos subir essa hashtag aí pro mundo inteiro saber. Você quer cantar com o Bruno, do Bruno e Marrone. Você é um gênio da resenha. E você está agora tendo a oportunidade de mostrar ao Brasil, porque o programa Fala Comigo também é um programa que abre portas para os talentos. Você quer que eu faça um anúncio com pompa, garbo e elegância? Ou você já quer sair na canção? Só pra eu mentalizar aqui. Eu vou fechar o olho e você vai? Ou você quer que eu te anuncie? Ah, você que manda. Senhoras e senhores, o Brasil vai aprender a amar William Correia. É com você, William. Vale, Edu! A todos os apaixonados, né? Não poderia deixar de soltar essa moda do Bruno e Marrone. Os caras que eu sou fã número um. Vida vazia. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já nem tenho paz. Adeus! Meu sorriso é tão sem graça. Dá uma lana que desfaça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Ah, Edu! Ah, Edu! Ah, Edu! Sensacional! Boa e classificado! Ele volta na semana que vem pra nós. Eu falei que o Brasil vai aprender a amar. Ele perde mais agora. Agora, atenção William, você sabe que o programa Fala Comigo, ele gosta de tratar muito bem quem vem participar. É uma coisa legal. Meu telefone tocou aqui enquanto você cantava? Aí, tocou, tocou aqui. Eu vou atender, eu vou atender e eu quero que você preste muita atenção nisso. Vou atender, atenção para o telefone que está tocando com essa mensagem. Fala, Dudu, beleza? E aí, William Correa, tudo bem? Prazer, rapaz. Cara, muito legal saber que você gosta de cantar, William. E você canta muito bem. Parabéns, viu? Inclusive... Você parece a voz do meu parceiro mesmo. Cantando, né? Às vezes imitando, mas cantando mesmo, né? Pedi pra você cantar depois da música. Chora Rosas, né? Música nossa, é um sucesso, né, galera? Um abraço, viu? A música que rola. E na música também, né, galera? Um beijo, hein? Um abraço pra vocês aí, viu? William Correa, Dudu. Tamo junto, prazerão, tá? E parabéns aí, gostei muito do timbre. Tamo junto. Ah, garoto! Caraca! Meu irmão Pelute! Te amo, Pelute! E aí, rapaz? Olha aí, rapaz! Cara, esse cara é fenômeno. Esse cara é fera. O Marinho, o Marinho tem muita amizade com ele. O Marinho tá direto com ele e com o Marinho, né? E eu acompanho ele pra caramba, cara. E quando meu pai é de Curitiba, eles cantavam pra caramba em Curitiba, né? Cantavam pra caramba em umas casas lá, eu ia acompanhar eles. E esse cara é fera demais, o Tutu. Esse cara canta muito. Pra mim, esse cara também canta muito. Canta demais. Então, já que ele pediu... Porque olha, o Fala Comigo, ele consegue fazer umas coisas meio malucas, inusitadas. Então, a gente tem um cara que imita o Bruno, o William Correa, e o meu brother Pelute, um cara maravilhoso, que imita o Maroni. Então, Bruno e o Maroni, nós esperamos vocês aqui pra fazer esse dueto. Agora, o Maroni. O meu Maroni aqui, ó. E tinha uma música. Você lembra que música que era? Você cantou? Choram as rosas. Estão atendendo a você, Pelutão. Um abraço, Pelute. Você é fera demais. Atendendo, Pelute, choram as rosas. Vai, vai, Bruno. Vai, Bruno, William Correa. Vamos embora, Pelute. Choram as rosas, porque não quer estar aqui. Sem seu perfume, porque já sei que te perdi. E entre outras coisas, eu choro por ti. E... 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 Eu era pequeno ver esses caras. Então, ver... Pô, conhecer esses caras daqui a pouco pessoalmente, pra mim, será um prazer e uma honra. Até porque... Pô, eu sou fã de música, né? Então, tem várias músicas deles, que eu sou apaixonado e não dá pra fazer o timbre dele. Porque o homem canta muito, rapaz. Eu não tenho voz que esse cara tem. Ele é bom demais. Ele é muito bom. Olha, William, eu só tenho que te agradecer. Porque você proporcionou pra gente um show, um espetáculo de resenha, de música. Então, a hashtag está aí no ar. Bruno canta com o William. É a nossa hashtag pra gente, né? Levar isso adiante pro povo brasileiro. O povo precisa engajar e a gente proporcionar esse encontro. William, obrigado, cara, pela moral que você me deu, por ter topado essa maluquice. E agora, o que que seria a sua segunda voz? O que que você escolheria da bola aí, que pelo menos tá ajeitada aí, pra ser segundinha? Nossa senhora, segunda voz? Edu, no Cruzeiro tinha o Rafael, goleiro, que agora tá no Atlético Mineiro, né? O Rafael toca um violão que é impressionante, cara. É, né? Um violão impressionante. Se você tiver amizade com ele, pode falar com ele. E nós, o Cruzeiro, nós, né? Pô, o Fábio não dava uma brecha, né? Pra o Rafael jogar. Eu também, o time depois engrenou com o Mano. Falei, Rafael, tem que aparecer de algum jeito, velho. Aí o Dedé ligava o Instagram dele, ligava o Facebook. Rapaz, não vou parar em YouTube. Se você procurar o William Corrêa cantando, tem no YouTube. O Dedé gravou nós. Nós cantava demais. Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano. Então, os caras... Falei, olha aí, Rafael. Agora nós... E os caras pedindo música pra nós. Cara, olha, legal pra caramba aí. Legal. Muito bom. William, obrigado, irmão. E vamos encerrar agora com sucesso. O pessoal não... Porque você sabe que o pessoal... Esse pessoal de internet, aí eles criticam a gente toda hora. Aí eles vão falar assim, ah, mas eles só cantam música do Bruno e Marrone. Jamais. William Corrêa tem um repertório vasto. Vasto. Vamos encerrar o programa agora com uma paninha de uma outra dupla, ou um grupo que você queira encerrar, pra essa galera que fala, ele só canta Bruno e Marrone. Jamais. William Corrêa, eu disse, o jogador que o Brasil aprendeu a amar. Agora já é conquistando território, Zé. Vamos lá. Qual que é? Porque nós vamos fechar agora com uma dessas. Poderia estar agora no espaço... Nossa, eu esqueci. Olha, vou até pegar a cabelude. Ok. Vamos no refrão, então. Pode, chato. Vai. Vai. Andaria no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu, eu, eu preciso estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Meu Deus do céu, o voz do cara é muito alto. Ah, garoto. Mas o que que apareceu aí, pra gente finalizar a matéria? Sua filha ou sua filha? Aí, pronto. Vamos encerrar assim? Olha que lindo. É minha filha, Clara. Que bonitinha. Já escorregou a minha, faz isso também. Aí, ó. Tá, tá. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. William, obrigado, meu irmão. Sorte pra você. Tá bom? E ó, eu vou te telefonar agora, que eu vou ser o seu empresário. Na música. Eu que te agradeço, cara. Pra mim, satisfação falar com você. Eu pensei duas vezes em fazer essa entrevista, em marcar e falar contigo. Sabe que, além do futebol agora, se eu precisar, tamo junto, meu irmão. Precisa vir a Bragança, precisava de alguma coisa. É isso. Tamo junto. Conta conosco. William, obrigado, meu irmão. Boa sorte pra você. William Correia, fala comigo, cante comigo. Não percam o William Correia nas melhores lojas do ramo em breve. Fala comigo! Marc, senhor. Freeman, só cego. Leon, só cedo pra você.